Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Eu vou entrar aqui num assunto muito interessante que trata de duas marcas muito fortes e que estão apostando também no NFT e o porquê disso ser muito interessante e promissor para a fotografia NFT e para o mercado de NFT em geral, Web3 e tudo mais. Eu vou entrar nisso na sequência, se tudo der certo, essas duas marcas vão ajudar muito, colaborar muito e se você está aqui é porque você tem interesse e curiosidade ou até ceticismo, está buscando, vou assistir porque está de graça no YouTube, está de graça na internet, aliás tem conexão disso com essa parte do NFTs, mas isso a gente conversa outra hora. Agora, se você está aqui é porque você está interessado, curioso, querendo saber sobre essa parte dos NFTs e por que eles têm valor ou como que isso pode se desenvolver. E eu aqui criei a comunidade, tenho falado dela, do curso do NFT para fotógrafos que acontece com frequência. O próximo encontro ao vivo, online, vai ser dia 30 de agosto, mas antes disso nós vamos ter encontros da comunidade, só para os membros que são da comunidade NFT para fotógrafos e para fotógrafas. Agora, dia 18, na semana que vem, vamos ter na quinta-feira, às 16 horas, um encontro com o artista visual e fotógrafo Bruno Militelli, que é um artista que tem criado coleções de NFT e vendeu essas coleções com um resultado muito interessante numa dessas plataformas. Ele vai conversar com os membros da comunidade, é só para esse grupo, então não vai ter esse conteúdo aqui. E a gente vai ter um debate para falar das redes sociais, das plataformas, na outra semana, e o encontro ao vivo, o curso para falar do que é, talvez com o convidado também, mas é um curso ali com as informações atualizadas, no dia 30 de agosto, uma terça-feira, às 18 horas, 18 e 15, umas 18 horas a gente já começa ali. E aí você pode falar, não, vou fazer mais para frente. Tem gente que está olhando, vendo, ah, não, estou sem dinheiro, ok, embora você possa parcelar, não é um absurdo o valor, até comparado com esse mercado de NFTs e valor e preço é uma questão também subjetiva, mas a questão não é nem valor e preço, que eu entendo o momento e tudo mais, a questão é o time, o tempo das coisas. Lá atrás, a fotografia NFT, ela começou, não é de agora, o NFT começou em 2000 e tralala, né, então em 2014 já tinha alguma coisa acontecendo nessa parte, mas a tecnologia em si, ela foi aparecer com força a partir de 18 para frente, 2018 para frente, e ela foi estourar, explodir mesmo de 2020 para cá com a pandemia também, né, e nós vimos na fotografia que um artista que trabalha com imagens em 2021 vendeu uma obra por milhões de dólares, uma das obras mais altas em valor, e isso puxou tudo e depois teve uma bolha e coisa e tal. Eu estou trazendo isso porque a questão do timing é importante, de você não esperar tanto, porque se você ver na história da fotografia digital, quem demorou para entrar, entra depois, entra atrasado. Nem sempre entrar depois é ruim, quer dizer que você vai ficar de fora do mercado. Então, quem não entrou na fotografia digital em 2004, foi entrar em 2008, por exemplo, demorou para entrar, né, e quem entrou antes conheceu primeiro, testou primeiro, foi se desenvolvendo, aprendendo, ganhando espaço, entendendo a dinâmica, criando um nome, desenvolvendo uma marca, não é diferente para essa parte do NFT, mas você pode dizer, ah, mas eu não sei se isso vai realmente ter resultado, vai ter valor, se isso vai se desenvolver. Bom, já está se desenvolvendo, a verdade é que já teve um boom, estamos no momento de baixa, só que começa a ter uma retomada, porque está ligado com o criptomoedas, com a tecnologia de blockchain também, né, e está tendo uma retomada de valor. começou a ter, claro, ainda está embaixo, os especialistas e o movimento de conteúdos aí que eu tenho pesquisado, mostra que a gente está numa retomada e que é um negócio de longo prazo, sim. Do contrário, porque as grandes marcas do mundo, como a Disney e outras, né, Warner, NBA, Gucci, Prada, entre outras, estariam investindo nisso, no mundo todo, Netflix, estão investindo nisso porque vem o potencial e porque o mundo é cada vez mais digital, e porque a próxima fase da internet, Web3, é tridimensional e se conecta com essa tecnologia também, em que você está no ambiente tradicional, mas você sabe que existem ali ativos que têm valor, desde um espaço digital, físico, uma loja, um terreno, até uma obra de arte. Pode parecer louco, pode parecer uma loucura pensar assim, mas se você for pensar, uma nota, uma cédula de dinheiro, é uma representação fictícia de algo que tem valor, vai ter algo lá, aí vai aparecer economista, fala, não, mas tem uma, tem toda uma coisa por trás, mas é um papel que tem um desenho, né, então até pessoas brincando que a coisa da arte com o dinheiro já existe desde o tempo em que se colocava figuras e artes em cédulas, a gente vê. Aqui no Brasil tem os animais, né, para dar valor, para mostrar e de alguma maneira criar também uma outra relação. Mas aí a gente está saindo, desviando um pouco do assunto aqui. Eu estou falando o seguinte, entrar, depois esperar, das duas, uma. Ah, eu entro agora e pode ser que não seja tudo isso, e aí eu vou perder meu tempo. É verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que isso cresça e se desenvolva e domine, e aí você não entrou na hora que estava em baixa, porque está começando a subir de novo, vai ficar caro entrar no NFT, algo mais, e aí o momento certo para entrar e testar, na verdade, é agora que está em baixa, porque o custo é menor. Eu não vou explicar aqui os detalhes, aí você teria que fazer o curso entender ou pesquisar sobre o assunto fora para entender por que agora é um bom momento para entrar. Depois, por duas razões, valores e porque está no momento de baixa. Porque quando subir, não vai ser um bom momento para entrar e você vai ter ficado para trás. Os artistas brasileiros de fora que estão entrando, eles testam, criam, lançam projetos, coleções. A gente vai conversar com o Bruno, o Militério. Ele não faz só NFT, ele tem o trabalho dele, já tem uma história, mas ele entrou, criou a coleção, vendeu e está testando ali, vendo. Mas ele já sabe, ele está dentro. E é só uma coisa momentânea, é óbvio que ele não faz só aquilo. Então, mas ele entrou primeiro, ele já sabe da dinâmica, já testou, já está criando os projetos, já está com outras ideias e outros também estão nessa mesma levada. Então, o esperar pode ser não uma decisão tão acertada se você está interessado de verdade. Mesmo que você não faça parte da comunidade, do curso, eu sugiro que você se desenvolva, entre nesse mercado, independente de fazer aqui ou não, mas realmente abrace isso, sabe? Que seja por conta própria, porque eu acredito de fato que é algo que vai se desenvolver. E aí eu vou explicar na sequência por quê. Eu deixei aqui na página, porque tem sobre o próximo encontro, vou deixar o link daqui o trabalho do Bruno, que ele vendeu, inclusive a coleção de NFT dele. Na semana que vem nós vamos conversar ao vivo para os membros, e é um fotógrafo que está se desenvolvendo. Não faz só isso, não vive só de NFTs, mas é uma das áreas que ele investiu e se desenvolveu. E ele vai conversar com a gente ao vivo sobre tudo isso. Então, vou deixar aqui nas notas do episódio, tanto da comunidade, desse encontro, do próximo curso, você pode participar e saber mais. Por que eu acho que vai crescer, e a gente precisa olhar para isso com um olhar de dados, de indicações tecnológicas e fatores interessantes. A Samsung anunciou uma parceria com a Tetra Labs, que é uma empresa de tecnologia também, de criar um novo ambiente para os NFTs com a linha Galaxy. A gente está falando do líder mundial de smartphones. A Samsung é o grande vendedor de smartphones no mundo hoje. E por muitos anos tem sido assim. Ela estava brigando antes com a Apple, hoje ela está ali, é líder. Tem a Xiaomi e a Apple. E a Samsung, das fabricantes de smartphones líderes, é a única que me parece estar investindo pesado nos NFTs. A Apple parece que está querendo criar uma coisa dela e não está se conectando com isso. Mas a Samsung é líder mundial, e por isso que a gente precisa olhar com atenção para isso. Para quem comprar os novos smartphones da marca, os Galaxy Z Fold 4 e o Flip 4, a pessoa vai ganhar NFTs. Por quê? Porque tem tudo a ver com criadores, tem tudo a ver com um dispositivo que traz essa tecnologia de capturar na hora e baixar um aplicativo e fazer a conversão no próprio smartphone. E porque ela está criando um benefício ligado com esse universo, em que a pessoa vai ter vantagens presenciais e digitais se comprar o modelo já ganhando NFT, que é uma espécie de clube. Porque o NFT não é só arte, ele é utilidade. Ele está sendo usado pelas marcas como utilidade. E isso é fascinante. Esse modelo acabou de sair, a gente até deu matéria sobre isso também, os modelos novos que são dobráveis. É uma tendência de modelos dobráveis, tem dois modelos. E tem uma bela câmera, tem uma capacidade fantástica, inteligência artificial e tudo mais. Mas o que é interessante na notícia é essa parte do NFT. Então, ela já tinha feito isso para o ano passado, para os compradores do S22, que é um modelo top, tipo, compete com o iPhone, nas versões mais premium. e o Galaxy Tab S8. Então, são benefícios como descontos, dinheiro de volta, vantagens nas lojas físicas e outras coisas. Como é que vão funcionar esses NFTs da Samsung? Na prática, isso é um cartão de descontos exclusivo, autenticado. Mas pode ter uma arte digital, pode ter vantagens das mais variadas, e as pessoas vão poder usar isso em parceria com a Teta Labs, que vai emitir esses ativos digitais. só que ela está, por enquanto, disponível só lá na Coreia do Sul. Então, vão testar lá e isso vai se desenvolver. O modelo acabou de ser lançado, lançado ontem, dia 10 de agosto. Por que essa notícia é importante da grande líder mundial de smartphones, que vende quase um bilhão, tem quase um bilhão de smartphones da marca no mundo, com essa tecnologia começando a ser testada na Coreia do Sul, e em algum momento isso vai ser disponibilizado para os usuários do mundo inteiro, onde tiver a tecnologia, ou, enfim, onde a estratégia da marca se conectar. Lembrando que o Brasil é o segundo país do mundo em compradores e colecionadores de NFTs. Então, eles testam na Coreia do Sul, que é um país extremamente tecnológico, e, na sequência, podem abrir isso para o mundo todo. Vão testar e tudo mais. É algo que ajuda no quê? Na integração, na popularização, em que, daqui a pouco, o NFT vai ser normal. Vai fazer parte das marcas, das experiências e da arte também. Então, pode acontecer de quem não... Assim, não acredito, não sei o quê. Que nem a fotografia digital lá atrás, o cara era analógico, e aí o digital, ah, não, eu não vou, eu estou com filme, para mim está bom, é isso, eu vou usar desse jeito. E, de repente, tudo é digital. De repente, todos os equipamentos, a internet está conectada com isso. Então, a gente está falando aqui de hardware, um smartphone, a tecnologia, e uma plataforma, e o líder mundial de smartphones lançando essa tecnologia. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, outra notícia importante, da própria Samsung, é que aqui no site da Samsung no Brasil, quando você entra lá, tem já uma área falando de conheça a plataforma Samsung NFT para a sua Smart TV. Isso aqui está em português, está lá no site. Então, você pode ter o atendimento para o WhatsApp, e aí está escrito o seguinte aqui, com a plataforma Samsung NFT, você pode navegar, comprar e aproveitar suas NFTs favoritas diretamente da sua TV Samsung. A Samsung é não só líder mundial em smartphones, ela também é líder em TVs, com milhões ou bilhões de telas vendidas no mundo. E ela tem já uma parceria com uma dessas plataformas, uma TV QLED 8K, que tem já o Rarible, que é uma das plataformas de TV, e ela também está disponibilizando isso para as TVs smart, da plataforma de você ver. Não vou entrar no detalhe aqui, mas ela está até explicando como comprar NFTs do seu PC, como comprar NFTs da sua TV, e usando a plataforma NFT. Então, você veja o que está acontecendo. O líder mundial de smartphones e também de telas, de TVs, com a tecnologia tanto para quem compra o modelo premium lá no Coreia do Sul, aqui no Brasil já aparece para as TVs. E aí eu vou arrematar com a plataforma que tem um bilhão e meio de usuários e que na última semana anunciou, faz em duas semanas que ela anunciou NFT para os usuários. Eu estou falando do Instagram. O Instagram tem um bilhão e meio praticamente de usuários no mundo. 1.45 bilhão de usuários. É um país. É maior que a China. E ela está disponibilizando para 100 países a tecnologia NFT. No Brasil, já existem influenciadores. A Sabrina Sato é uma das que está com essa tecnologia. A Lívia Electra, eu trouxe aqui, ela mostrou no Instagram dela como é que funciona. Aparece lá na barra, onde tem todas aquelas informações que se apertam, da configuração, colecionados digitais. Aqui, de novo, um reforço dessa tecnologia e aqui a gente está falando de algo que não é só na Coreia, que a Samsung é líder mundial, mas está disponibilizando por enquanto na Coreia. O NFT já foi testado por criadores selecionados do Instagram e está se abrindo isso para, aos poucos, para usuários no mundo todo. Inclusive, aqui no canal do YouTube, tem comentários nos meus conteúdos sobre Instagram e NFT de gente que nem é da fotografia e falou, apareceu para mim. Estou começando a testar. Uma que tem um milhão, mais de um milhão de seguidores que comentou no meu canal e outra, inscritos daqui, ela é de maquiagem, se não me engano, e a outra nem tem tanto seguidor, mas apareceu para ela. Ou seja, está sendo disponibilizado, aos poucos, no Brasil, para todos os usuários e no mundo inteiro em 100 países. Lembrando que no mundo, acho que são mais de 200 países, metade do mundo com NFT já no Instagram. Por que essa notícia é mais uma indicação de algo que daqui a pouco não vai ser como a fotografia digital se tornou. Hoje não se fala mais ah, você está na fotografia digital? Você fala o contrário, você fala ah, você gosta de fotografia analógica? A fotografia analógica que é um hobby, um hobby, uma coisa que você vai lá testar, fazer, por prazer e coisa tal, virou nicho, super nicho. E antes dominava o mundo. E teve uma hora que quem não estava não conseguia trabalhar mais, porque não tem mais o analógico foi colocado à parte e o digital dominou com a internet e tudo mais. Há uma integração. Internet, JPEG, RAW, digital, equipamento fotográfico digital. A gente tem um avanço das plataformas, um bilhão e meio, um bilhão de usuários dos smartphones só da Samsung, a gente nem está falando da Apple, mas Samsung, e abrindo para 100 países no Instagram com o NFT, que na verdade eles nem chamam de NFT, eles chamam de colecionável digital. Vamos entrar na parte do Instagram. Então, essa notícia aqui são na Forbes, vai ser em vários lugares, que depois de testar em maio, eles abriram os colecionáveis digitais. Então, basicamente, você vai lá e colocar eu sou fotógrafo de casamento e eu tenho algumas fotos que tem um apelo autoral também, algumas fotos que não aparecem o rosto dos noivos, ou eu aproveitei para fazer fotos naquele prédio incrível, alguma coisa diferente que não aparece o cliente. E eu resolvo vender isso como colecionável digital. E eu aperto o botãozinho lá e criei uma coleção com 10 fotos, pode ser fotos de viagem, fotos de rua, fotos da minha família, fotos do meu cachorro, que alguém poderia querer comprar. A diferença é que eu vou poder vender isso dentro do Instagram. Hoje, hoje, se eu entro no Instagram e vejo uma foto de uma fotógrafa que eu admiro ou um fotógrafo que eu admiro, para comprar, eu tenho que mandar um direct para ele, lembrando que no Instagram vai ter logo mais a opção de comprar pelo direct, e eu falo assim, gostei da sua foto, queria comprar essa foto que você postou no Instagram. Ele vai ter que me falar quanto custa, me mandar um link ou a conta dele para eu poder comprar e ele vai mandar a foto em RAW e dar as condições, dar um contrato, ter que especificar como é que eu vou usar essa foto ou não, definir o preço, tudo mais. tudo num contato nosso de trocas por e-mail, por mensagem direta, por WhatsApp, mas sem integração com a plataforma. Aperte um botão chamado colecionável digital e o contrato é feito dentro da plataforma, com o blockchain, com o valor, com os valores ali, o cliente já tendo acesso, muda, porque está tudo integrado junto com essa tecnologia. Ou seja, Instagram, inclusive, já tem o modo de venda pelo direct, tudo vai ser feito dentro do Instagram com a opção do NFT, só que é batizado de colecionável digital. Para o fotógrafo, o nome colecionável digital talvez não seja o melhor, afinal, vou vender minha obra não é um colecionável digital, é uma obra de arte, é uma fotografia. Será que um cliente de família ou de casamento ou de newborn vai querer comprar um NFT do bebê dele? Pode ser. Se ele tiver interesse em fazer vendas disso, ou porque tem um apelo autoral que ele acredita que possa ser revendido? Pode ser. Mas, certamente, os fotógrafos, muitos deles têm projetos autorais ou fotos que eles não aproveitaram, acervos que poderiam ser convertidos e começarem a ser vendidos dentro do Instagram. Mas o que a gente está falando aqui é de um bilhão e meio de usuários no Instagram com NFT ou que seja, sei lá, metade disso, 700 milhões, não sei. A gente não sabe exatamente em quantos países mas boa, eu imagino que um bilhão devem estar nessa conta aí dos 100 países. Um bilhão de pessoas com a tecnologia NFT. Isso vai ajudar a democratizar a tecnologia e vai ser uma oportunidade. Para quem esperar, ah, vou entrar depois. A Lívia Electra que é uma referência e aí a vantagem de quem começa antes. Volta um ano e meio no tempo, ou dois anos, a Lívia Electra era uma fotógrafa conhecida nas bandas e no trabalho dela muito fechado. Salta dois anos depois, um ano e meio depois, ela apareceu na Times Square, liderou no mercado que ela é pioneira porque ela saiu na frente e apostou na tecnologia. Vendeu, criou o nome, cria-se o nome até porque não tem muita gente criando o nome ainda nesse mercado e se desenvolve. é só ligar as coisas. Então, assim, diante de tudo que eu estou, eu não estou mostrando nem 5% do que eu tenho visto aqui no canal e acho que nem, ainda não consegui dar a dimensão das coisas, mas sobre esse mercado, eu realmente vejo o potencial quanto é promissor. Claro que não é uma integração que está acontecendo nesse momento, ela vai levar tempo, mas é a oportunidade real de se entrar, conhecer, testar, e aprender e ajustar enquanto ainda é tempo, enquanto ainda não tem tanta gente que entrou. Porque se Instagram, aí a Apple entra, aí as outras redes sociais e só para antecipar, os próximos conteúdos aqui eu vou falar de marcas que estão investindo também, que são concorrentes do Instagram, por exemplo, com NFT. O próximo conteúdo aqui eu vou trazer duas, três marcas, assim, se eu achar outras eu vou trazer também, mas YouTube de olho nos NFTs, mas principalmente TikTok, também já lançando, TikTok já está desenvolvendo, o YouTube também e o Snapchat também, que são concorrentes, né? Mas a verdade é que todas as redes sociais são plataformas Web 2, Web 2.0, que representam coisas centralizadas, estão investindo em uma tecnologia descentralizada, dessa nova fase da internet tridimensional e descentralizada, mas todas, Instagram e outras estão, e aí no próximo conteúdo aqui eu vou trazer sobre YouTube, TikTok e eu vou ver se eu acho algumas outras informações sobre outras redes sociais, para mostrar esse avanço da integração, de como isso está realmente se desenvolvendo e gera uma oportunidade real para criadores de imagem, e não só fotógrafos, videomakers, o YouTube está olhando para vídeos NFT, e o próprio TikTok é vídeo também, mesma coisa, e não só videomakers e fotógrafos, criadores de imagem, influenciadores, no Brasil, a estimativa é que mais de 10 milhões de brasileiros são de pequeninos até grandes influenciadores, e que no final das contas são criadores de conteúdo e de imagem também, e que vão se desenvolver e faturar e criar projetos com o NFT, de um jeito ou de outro, porque se essa tecnologia avançar, hoje ela é dúvida, ela está sendo usada, mas ainda é dúvida, ainda não está popularizada totalmente, mas se ela se disseminar e dominar em todas as frentes, como a gente está vendo o que está acontecendo, aí vai ser uma questão de se você não estiver, você está fora do mercado, mas vamos ver se isso vai acontecer, no momento ainda não é isso, mas as indicações estão aí. Ok, te convido novamente, participe da comunidade NFT para Fotógrafos e para Fotógrafas, faça parte disso, e não espere para depois, porque depois, às vezes, questão de meses pode fazer, sim, alguma diferença. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.